Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente a minha falta? Sente saudade? Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você? Canal Enigma do Oriente, sejam bem-vindos ao nosso canal! Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você? Compartilhe o vídeo, marque os seus amigos, contribua com o canal, porque aí quem ganha são vocês, tá? Logo, logo vai começar as lives no nosso canal. Será que essa pessoinha sente saudade, sente sua falta? Bom, vamos ver! Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, gente! Não é necessário marcar consulta para você ter a sua resposta. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. A minha gratidão a todos vocês. Será que essa pessoa sente falta, sente saudade de você? Quero agradecer a todos vocês que estão deixando seus comentários aí, estão participando do canal. Muito obrigado! Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa, nós fazemos qualquer tipo de trabalho, muitos comentários de pessoas que conseguirem seus objetivos aí. E você pode ser mais um aí, ajudado pelo canal Língua do Oriente. Mais detalhes é só chamar no WhatsApp, 21997037548. O WhatsApp sempre está na descrição dos vídeos. Bom, opção 1, pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 3, a pedrinha marrom. Você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Vamos ver se essa pessoa sente falta de você. Vamos ver se ela sente falta. Se ela sente saudades. Será que sente? Se ela sente saudade, sente falta, o que ela vai fazer? Vamos ver aqui. Então, pessoal. Se ela sente falta e saudade de você, e aqui o que ela vai fazer? Vou até abrir uma margem maior aqui para vocês aqui. Bom, se ela sente falta de você, muita falta. Por que essa pessoa sente falta, sente saudade de você? Porque tem amor. Tem amor e ela está pensando em resolver o problema que aconteceu entre vocês para trazer uma mudança. Entendeu? Para trazer uma leveza a esse relacionamento. Aqui vai ser falado para quem teve um relacionamento, tá? Essa pessoa está repleta de paixão por você, tem muito apego a você e deseja um reino nisso. Está com muita saudade. Por isso que ela vai se jogar no seu caminho sem pensar em nada. Por mais difícil que possa parecer essa pessoa, ela vai vir e vai se jogar nos seus caminhos, sim. Porque ela vai resolver viver o agora e vai criando a nova oportunidade. Por quê? Porque tem saudade, porque sente a sua falta. Como ela vai agir igual? Essa pessoa vem ao seu encontro te oferecendo uma estabilidade, pedindo para ter uma nova oportunidade com você. Por quê? Está com o coração apertado, está com medo de te perder de verdade, tá? Esse medo vai fazê-la trazer uma segurança e uma estabilidade afetiva para você. Essa pessoa, ela quer ter você novamente, tá? Uma pessoa que tem muitos sentimentos por você e esse sentimento só cresce. Ou seja, essa pessoa sente sua falta e sente saudade de você mesmo, tá? Independente se vocês terem ficado com ela ou não, gente. É para todo mundo, tá? Não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Tenho uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem ter necessidade de uma forma que eu sou outra. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os likes, todo mundo que está se inscrevendo no canal e todo mundo que está ativando o sininho. Eu li todos os comentários, tá pessoal? A opção 2 é a pedrinha azul. Se essa pessoa sente a sua falta, canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vem para o canal da Coruja, vem para o Enigma do Oriente. Vai lá no nosso Instagram, gente. Enigma do Oriente também. Instagram maravilhoso. Estamos em todas as redes sociais, tá? O canal da Coruja, Enigma do Oriente. Gente, se essa pessoa aqui da opção 2 sente a sua falta, se sente saudade e como ela vai ajudar. Olha, aqui essa pessoa tem muita saudade. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa tem amor por você. Ela quer novas relações com você. É uma pessoa que quer um recomeço. Ela quer curar o coração dela, tá? Ela quer um envolvimento. Por quê? Ela quer uma reconciliação. Porque aqui houve um término, né? Para a maioria das pessoas, vocês tiveram uma coisa. Houve um término, um afastamento. Só que essa pessoa, gente, é louca por você. Ela tem um apego, ela tem um desejo. Ela tem uma vontade de fazer amor com você muito grande. Você marcou muito essa pessoa. Isso é para um grupo de pessoas, tá? E você não sai do pensamento dela. Ela morre de saudade e sente a sua falta sim. Principalmente dos atos sexuais entre vocês aí. Essa pessoa aqui, você, eu vejo muita paixão, entendeu? Muita paixão. E essa pessoa, o planejamento dela é vir mandar notícia para você, para vocês terem um recomeço criativo. Para fazer as coisas diferentes. Gente, uma renovação entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela se sente abandonada sem você. E ela está se sentindo sozinha. E está sentindo muita falta, muita saudade de você. Tem amor aqui. Amor verdadeiro. Essa pessoa gosta de você. E só agora que ela realmente correu o risco de te perder. Desculpa, gente. Travou aqui. Só agora que ela correu o risco de te perder, que ela vai realmente se render aí e vai vir atrás de você. Tá? Porque realmente vocês terminaram, se você se afastou aí, o afastamento. E ela descobriu que tem amor por você. E realmente agora, ela vai te valorizar, tá? Para a maioria das pessoas. Para uma parte das pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer ser amada de novo. Ela quer iniciar a vida dela no amor novamente. Por quê? Passou por uma finalização doída, tá? Essa pessoa passou por uma coisa realmente doída. E agora realmente ela resolveu viver. Entendeu? É uma pessoa que ela pensa em viver e ela quer controlar o instinto dela e viver novos amores. É uma pessoa que está ferida, é uma pessoa que ela precisa realmente de uma direção E ela vai ter essa direção para viver novamente. E você tem uma participação importante na vida dessa pessoa. Você é uma pessoa nova na vida dela, uma pessoa que ela conheceu, Que está fazendo ela realmente pensar mais nela, Porque ela estava muito triste, estava mal, estava em sofrimento. E você está começando a despertar sentimentos nessa pessoa. E por isso ela vai sair dessa tristeza, tá bom? Isso é para quem nunca teve nada com ela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Fazemos, fazemos magias e feitiços. Especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, ok? Opção 3 é a pedrinha marrom. Se essa pessoa sente a sua falta, sente saudade de você, sente sua falta. E o que ela vai fazer, gente? Mentaliza o ser humano que você quer. E venha, venha para o canal Enigma do Oriente. Descobrir se você faz falta na vida dessa pessoa. Se ela sente saudade. Para você que escolheu aqui, a opção número 3. Se essa pessoa sente saudade de você, gente, presta atenção. Essa pessoa é uma pessoa que pode até ser casada, tá? Mas de uma forma ou outra, ela sente saudade de você sim, tá? Ela tem outras opções, porém você marcou essa pessoa. Ela sente uma paixão muito grande por você. Essa pessoa, ela tem um desejo muito grande por você. E ela gostaria, sim, de ter um novo ciclo com você. Novas oportunidades. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela... Por mais que ela tente não pensar em você, ela já está muito envolvida, tá bom? E aqui eu vejo que ela quer uma mudança. Ela quer uma mudança. Se vocês não estão juntos, ela quer uma mudança, uma movimentação para ter um novo ciclo com você. E essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Tem sentimentos, tem saudade. Você marca essa pessoa aqui. E aqui essa pessoa busca um equilíbrio para poder vir até você. Ela está equilibrando as coisas. Por isso que eu falo que essa pessoa aqui, para algumas pessoas, é um triângulo amoroso. Essa pessoa pode ter alguém sim. E ela busca um equilíbrio para poder vir até você. Porque provavelmente ela está longe de você. Ela vai te mandar mensagem de longe. Essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão. Está com um ponto de vista diferente. E vai trazer uma transformação. Realmente ela tem muitos sentimentos por você. São sentimentos fortes. E ela entende que você está no caminho dela. Ela tem muito desejo aqui, tá? Para quem não é casado, para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém. Essa pessoa está se apaixonando por você, tá? Ela tem outras opções, mas não ficou com ninguém. Pensa em você e vem para a sua vida sim. Porque tem sentimentos por você. E para você que é solteiro, essa pessoa realmente quer um envolvimento emocional por você. Uma pessoa que está se apaixonando por você. É uma pessoa que, no momento, ela acredita que o relacionamento pode realmente ser cármico. Vocês estão combinando tanto que ela realmente está pensando em despertar o sentimento por você. Só que ela está buscando um equilíbrio dessa relação. Que ela fica em dúvida se se entrega ou não, tá? Mas o sentimento já está surgindo. E esses sentimentos que estão surgindo, que vai fazer com que essa pessoa realmente te dê uma oportunidade. Aonde você vai ter êxito, tá bom? E felicidade ao lado dela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá bom? E quero agradecer a vocês por compartilhar o vídeo e por se inscrever no canal. Um beijo.